Dias atrás, Ozzy Osbourne comemorou mais um aniversário, 74 anos, e isso é evidente uma façanha, dada a quantidade de loucuras que ele fez ao longo da vida, driblando a morte dezenas de vezes. É a respeito disso que eu vou falar nesse vídeo, uma visão diferente para você pensar a respeito do Ozzy. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma oportunidade espetacular para você. Mês de Natal. É, estamos no mês de Natal. E a editora Belas Letras vai te dar um presente incrível. Depois do enorme sucesso que foi a Black Friday, a editora Belas Letras resolveu prolongar a promoção dela com descontos espetaculares nos melhores livros que ela tem. A editora está dando 25% de desconto. E eu vou além, meu amigo e minha amiga, se você clicar abaixo e finalizar a compra dos livros com o nosso cupom REGISTADEUINDICATUDOJUNTO, você vai ter também o nosso desconto. Ou seja, você vai adquirir uns livros maravilhosos com praticamente 35% de desconto. E os livros são espetaculares. A maravilhosa biografia do Elvis Presley, o último trem para Memphis, que também você pode adquirir juntando os dois descontos com 35% de desconto, cara. Agora, tem dois itens que eu tenho que dar um destaque, meu amigo e minha amiga. Se você gosta de Beatles e você quer presentear alguém que você ama muito ou presentear a si mesmo, você não pode perder a oportunidade de adquirir o box Beatles TuneIn, que na verdade é a primeira parte da trilogia que vai contar a verdadeira história dos Beatles que até então ninguém sabia. Verdadeira mesmo. E você pode adquirir esse box também com um desconto incrível. Basta que você use o desconto da Belas Letras e o nosso, né? Com o REGISTADEUINDICA, tudo junto. E você vai adquirir esse box maravilhoso com um desconto inacreditável. Você vai economizar R$270, cara. E outra coisa, aquele maravilhoso box do Paul McCartney, as letras, espetacular. Você também, usando os dois descontos, você vai ter uma economia de R$210, cara, na aquisição dessas obras-primas incríveis. Tem a caixa Led Zeppelin Legends, que vem com um livro espetacular chamado Starry to Heaven, escrito pelo Richard Kohluk. Nessa caixa vem também um copo exclusivo, vem um fanzine, vem um monte de coisas bacanas. Juntando os dois descontos, você vai economizar R$100. Tem também o ótimo livro Iron Man, que é a autobiografia do Tony Iommi, do Black Sabbath. E também tem o álbum por álbum do Iron Maiden, cara. São livros incríveis que você, usando o nosso cupom de desconto com o REGISTADEUINDICA, tudo junto, mais o desconto da editora, você também vai adquirir esses livros com praticamente 35% de desconto. Então, não perca essa oportunidade de passar o Natal lendo livros incríveis e presenteando a quem você ama. Tá legal? Não perca essa oportunidade. Vamos seguir aqui com o nosso papo. Meu amigo e minha amiga, dias atrás o Ozzy Osbourne completou 74 anos. E isso é um verdadeiro milagre, dada a quantidade de vezes em que ele esteve prestes a embarcar para o além. Você, evidentemente, já está careca de saber de todas as histórias de morcegos, pombas, cheiração de formigas, quantidade de cocaína tão absurda dentro dele, que se essa quantidade fosse empilhada, cara, faria o Everest parecer um morro daqueles que a gente encontra na beira da praia. Sem contar a quantidade de bebida ingerida que daria para preencher uma piscina do tamanho do mar Mediterrâneo. Isso sem falar que o Ozzy teve aquela queda que aconteceu em 2019, que acabou exercebando umas lesões antigas daquele acidente que ele teve com o quadriciclo. Lembra? Em 2003. Que inclusive foi um acidente que quase matou o Ozzy. Isso sem falar também da doença de Parkinson, que ele tem, ainda que de uma forma bem leve, né? Que os médicos chamam de Parkinson 2, com a qual ele convive já há muitos anos. E mais pneumonia, infecções por estafilococos, dores nos nervos, coágulos sanguíneos, depressão. A esteira de merda na vida dele não desliga. Ou melhor, não desligava, né? Por quê? Porque foi por isso que o Ozzy passou recentemente por duas cirurgias muito sérias. Sendo que a segunda delas, de acordo com a própria Sharon Osbourne, foi a cirurgia que determinaria o que ia acontecer com o restante da vida do Ozzy. E aparentemente as duas cirurgias foram bem sucedidas, mesmo que o Ozzy tenha ficado com uma enorme fraqueza. Tanto no braço direito, quanto na perna esquerda. Tanto que inclusive ele é incapaz de andar hoje sem o auxílio de uma bengala. E mancando sempre. Aliás, talvez eu nem tenha que contar essas histórias, porque você evidentemente já está careca de saber. Todo mundo já sabe dessas histórias. Inclusive, tem várias histórias que eu conto lá no meu clube de membros VIP. É, meu amigo, meu amigo, aqui é um clube exclusivíssimo, cheio de vídeos exclusivos aqui meus, inéditos, que você só vai encontrar lá. Tem séries novas, tem aposto que você não sabe, exclusivo lá para o clube. Tem descontos especiais, descontos especiais dos nossos parceiros. Você pode assistir shows gratuitamente, frequentar bastidores, tem um monte de benefícios. Basta que você clique aqui embaixo em seja membro e aí você vai escolher o teu plano e vai se divertir e vai se informar. Então, lá eu conto um monte de histórias a respeito disso. Só que o meu papo aqui nesse vídeo é outro. Não é segredo para ninguém que o Ozzy teve a vida dele inteira, dissecada, como se fossem fatias de um bolo, sabe? Destinadas às pessoas que sempre acompanharam esse mundo do show business, como se fossem aquelas vovós que ficavam na janela, sabe? Conversando com as vizinhas e metendo pau em todo mundo. Era esse o público, ou melhor, é ainda esse o público, que acompanha a vida e as confusões do Ozzy com essa espécie de morbidez, vamos dizer assim. Emissoras de TV, jornais, revistas, sites, portais de comunicação e o que mais você imaginar em termos de mídia já gastaram milhões, milhões de horas nas suas programações, nas suas pautas, espaços na internet para, de uma certa forma, diminuir significativamente o trabalho do Ozzy, em detrimento a essas centenas de loucuras que ele já fez até hoje. E aí, como consequência disso, com o avanço do mundo das influências, né? Do crescimento da internet, o Ozzy, ele se tornou, para a grande maioria da molecada e das outras pessoas que não acompanharam a carreira dele com o Black Sabbath na carreira solo, para essas pessoas o Ozzy virou apenas um velho doidão, maluco e até mesmo os executivos de gravadoras que financiam e financiaram a carreira dele também pensam assim. Precisa deixar de lado essa hipocrisia. E nos dois últimos e fraquíssimos álbuns que o Ozzy lançou, Ordinary Man e o Patient No. 9, fica claro para mim que ele vem tratando do inevitável nas suas canções, abordando não apenas a vida maluca que ele teve, mas como a morte iminente. Sim, o Ozzy sabe disso. Ele sabe que ele está prestes a morrer. Há uns quatro anos que o nome dele apareceu praticamente de modo ininterrupto nas manchetes por conta dos seus problemas de saúde, que eu já citei aqui no começo do vídeo. E mesmo depois de todos esses anos, o Ozzy, ele não perdeu a sensibilidade de sacar que ele está no fim da vida dele e, ao mesmo tempo, cara, ele ainda encontra forças para ter uma vibração, como é que eu vou dizer, contemplativa em relação a tudo isso. Vou te dar um exemplo. O Ozzy e a Sharon, a esposa empresária dele, tirana total, eles estão praticamente de malas prontas para voltar a viver na Inglaterra. O Ozzy, ele quer ser enterrado na terra natal dele, cara, e não ao lado de celebridades ali naquele cemitério de Los Angeles. Para você ter uma ideia, quando ele anunciou a volta para a Inglaterra, a BBC já tratou de praticamente confirmar a intenção de fazer uma nova série naquela linha do The Osbournes, lembra? Pois é, o que eu sinceramente duvido que aconteça. Outra coisa que eu duvido que aconteça é o Ozzy voltar para os palcos, voltar a fazer shows, voltar a fazer turnês. E isso, mesmo que ele tenha declarado recentemente que ele está se preparando para isso, que ele está tentando voltar a ter uma condição física que permita que ele volte a fazer as turnês, obviamente com a cumplicidade da gananciosa esposa empresária dele, né? Que é a Sharon, né? Eu, sinceramente, duvido e vou ficar muito surpreso se o Ozzy voltar a fazer turnês. Eu duvido que isso aconteça. Eu tenho quase certeza que se ele voltar a fazer turnê, vai chegar uma hora em que ele vai cair morto em cima da plateia. E aí sim, ele não vai conseguir mais enganar a morte como ele fez centenas de vezes. Também não tenho dúvidas de que a Sharon, que é a empresária dele, né? Além de esposa, salvou a vida dele. Também não tenho a menor dúvida disso. Claro que não sem cobrar um preço por isso. Que é a total dependência que o Ozzy tem dela. Fisicamente, mentalmente e artisticamente. Se você quer saber, cara, a Sharon é a Yoko Ono do Ozzy. Só que com uma personalidade e uma atitude muito mais agressivas, quase violentas. E a dependência que o Ozzy tem em relação a ela, pra mim explica claramente que a reaproximação que ele teve com o antigo desafeto dele, que é o Tony Ayomi, também ele, de uma certa forma, trouxe um enorme alívio pra alma do Ozzy e pra eterna busca pela aprovação. É, o Ozzy sempre buscou a aprovação do Tony Ayomi. E eles se reconciliaram pra fazer a volta do Black Sabbath, aquela coisa toda que você já sabe, você entendeu? Mas essa reaproximação foi também muito importante pro Ozzy, cara. E essa busca pela aprovação do Tony Ayomi vem desde os tempos dele, quando eles começaram o Black Sabbath. Por quê, cara? Porque o Ozzy sempre entendeu que o Tony Ayomi era o macho alfa do Black Sabbath. Aliás, não só no Black Sabbath, era o macho alfa, não só da carreira da banda, como em relação à vida, ao convívio do Ozzy com ele. Tanto isso é verdade que se você pegar o Blu-ray ou o DVD ou você assistir ao show de despedida, a torneia de despedida do Black Sabbath, você vai ver o Ozzy no palco quase que como um adolescente na hora que ele olhava pro Tony Ayomi, sabe? Fazendo patetices, fazendo caretas, aquela coisa toda. O Ozzy parecia um adolescente perto do Tony Ayomi e o Ozzy ficava absolutamente feliz quando o Tony Ayomi respondia a isso com uma risada, com um sorriso. O Ozzy ficava exultante. Presta atenção que você vai... Assiste e você vai prestar atenção nisso. Aliás, a própria presença do Tony Ayomi em uma das faixas desse disco fraquíssimo que ele lançou recentemente, o do Peixa No. 9. Inclusive, o Tony Ayomi toca numa faixa, se eu não me engano, chama-se No Escape From Now. Corrobora tudo isso que eu falei. Você tá entendendo? Deixou o Ozzy muito feliz. Ele nem esperava que o Tony Ayomi aceitasse o convite pra tocar nessa faixa tudo isso. Então, mesmo sendo mundialmente conhecido e mesmo sendo também mundialmente conhecido por ser um rabugento incorrigível, o Ozzy, ele ainda exibe os sinais de que ele tá muito distante de viver de acordo com as percepções que as pessoas têm a respeito dele. Ele provavelmente foi o cara que ficou mais surpreso consigo mesmo, né? Por encontrar no final da vida dele, da carreira dele, esse sopro improvável, esse sopro de renascimento pra um público que só via o Ozzy como se fosse um maluco comedor de morcegos. E eu quero crer que essa recepção inesperada tenha propiciado fisicamente e mentalmente pro Ozzy um pouco mais de combustível pra viver. Se você olhar em retrospectiva, o Ozzy foi um cara que ele jamais entregou trabalhos mais ousados, vamos dizer assim, em relação a tudo aquilo que ele construiu com o Black Sabbath e na própria primeira metade da carreira dele, né? Porque o Ozzy, ele tem uma voz absurdamente característica, icônica, que você consegue distinguir a anos-luz de distância. e ele também sempre teve a habilidade, ou ele, ou a Sharon, de reunir ao redor dele músicos extremamente gabaritados, excelentes. E é exatamente por isso que eu sempre elogiei os álbuns do Ozzy, elogios, inclusive, que eu julgo sempre muito merecidos, mas até um determinado período. Por que que eu tô falando isso, cara? Porque de uns tempos pra cá, mais precisamente, de 2010 pra cá, quando ele lançou um disco pra mim muito fraco, intitulado Scream, eu tenho a impressão que o Ozzy, ele parece que ele tirou férias dele mesmo, sabe? Na condução dos rumos dos discos subsequentes, cara. e isso vale pro Scream, vale pro Ordinary Man de 2020 e vale pro Patient No. 9 de 2022. Muitos jornalistas, baba-ovos, muito pessoal que escreve aí nos sites de rock, aquela coisa toda, muita gente resolveu dizer que o Ozzy se transformou nos últimos tempos, que ele se reinventou, que ele tá se preparando pra um período de mudanças na vida dele, só se for mudança pra pior. Mas isso é um assunto pra um outro vídeo, tá? O que eu quero dizer aqui, neste vídeo, é que, apesar de tudo que de ruim aconteceu com o Ozzy ao longo da vida, das centenas de dribles que ele deu na morte, vamos dizer assim, ele ainda encontra forças pra levantar da cama todo dia e continuar a nos brindar com esse personagem dele, tão bem construído, aos trancos e barrancos. E isso, por si só, já é realmente um milagre. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito do Ozzy nos dias de hoje, depois que ele completou 74 anos de vida. Aqui nos comentários, deixa aqui a sua opinião a respeito do que é o Ozzy hoje pra você, tá bom? E também não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal e clicar aqui embaixo em seja membro pra que você se torne sócio do nosso clube de membros VIP, que é um local repleto de vídeos inéditos, exclusivos aqui do tio, tem palestra, tem séries novas, aposto que você não sabe, tem um monte de coisa inédita que só os sócios têm acesso, tá bom? Então, um abraço, saúde pra você, pra sua família, pros seus amigos e até a próxima. Música 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 Música